Se eu pudesse resumir essa aula só no que mais importa, eu ficaria com essas frases que estão na tela aí. Ficaria com elas aí. Por quê? Porque todo mundo fala assim no dia a dia, e eu sei que você quer soar mais natural em alemão, eu sei que você quer ser melhor entendido sem você precisar falar um monte de coisa sem necessidade, e a gente hoje na live aprendeu um monte de coisa, e eu mostrei pra vocês várias frases gigantes, e não há necessidade nenhuma de você utilizar isso no seu dia a dia. Fica com o supra-sumo aí, ó. Wie bitte? Só é educado, tá lindo. Lembrando que você pode usar só bitte, que tá ótimo. A do meio é, ó, a primeira é quando você não entendeu o que a pessoa falou. Ela falou, você não entendeu as palavras em alemão, você não entendeu, foi nada. Wie bitte? E a pessoa vai repetir. A do meio, você pode usar was meinst du? Pra alguém que você conhece, tem intimidade, was meinst du? Numa situação formal, você pode usar tranquilamente. O que é isso? O que você quer dizer com isso? Você entendeu as palavras, mas não entendeu o sentido. O que é que a pessoa quer dizer com aquelas frases ali, com aquelas palavras? E por fim, a terceira, was ist, mais a palavra, é quando você entendeu quase tudo que a pessoa falou, só não entendeu uma palavra específica, que é crucial pra que você entenda tudo. Aí você vai usar a terceira opção. Fechou? É isso aí.